Ei, tá procurando como viver na internet, mas parece que todo mundo consegue, menos você? O problema é que essas estratégias secretas surgindo toda semana só estão te distraindo. Entender como funciona o digital e usar um método que já tá validado é o que vai te dar ganhos consistentes. E no curso desse cara, você aprende isso. Pra saber mais, primeiro link na descrição. Indo meio maluco aqui, mas mesmo numa cópia, numa carta de vendas, por que que, tipo assim, às vezes você vai fazer um negócio, você vai ter 100 vendas e às vezes vai ter mil vendas? De um jeito ou de outro, você acabou convencendo pessoas, só que de um jeito você convenceu bem mais pessoas. Por que que aquelas 100 pessoas, até 10 pessoas, que foram convencidas, talvez assim, quando sua oferta tava ruim, por que que elas se convenceram e as outras não? O que que tem de diferente nessas pessoas, assim? É o nível de sofisticação de cada indivíduo, o que que é? Bom, eu não sei se eu entendi a tua pergunta, tá? Se eu responder o besteiro, tu me fala. Toda cópia, tá? Ela tem uma eficiência ali. O que que é essa eficiência dela? É a conversão. Quantas pessoas recebem aquela mensagem, e ela transforma, tá? Transforma essa quantidade de pessoas em dinheiro. É isso que ela faz. E aí tem dois jeitos, né? De tu ter mais dinheiro. Quais são os dois jeitos? Número um, tu aumenta a eficiência da tua cópia, faz converter mais, melhora ali aquele poder de conversão. Aí, de cada cem pessoas ali, antes eram cinco pessoas que convertiam, agora são dez. Melhorar a eficiência da cópia, beleza. O segundo jeito é tu colocar mais pessoas. Tá, não, não é bem isso que eu queria dizer. Eu tô olhando individualmente as pessoas. Eu tô olhando naquelas cinco pessoas, porque elas conversando, tudo bem, é estatística. Você vai converter 2% ou 10%. Obviamente que é de 10%, vai ter mais gente, né? Vai ter cinco vezes mais gente. Ah, por que que tu converteu 10, não 2? É, por que que eu consegui converter os caras de 2, mesmo com a cópia ruim? O que que aquelas pessoas individualmente pensam? Será que o nível de sofisticação deles é diferente do outro? Obviamente, assim, que, digamos assim, num universo de um milhão de pessoas, sei lá, 20% das pessoas vão ter um determinado nível de sofisticação e outros outros, ou não é tudo a ver com a sofisticação? É a ver com algum ponto que você toca mais naquele indivíduo? Como é que você vê isso aí? Cara, tem infinitas variáveis pra isso daí. Pode ser que a tua carta de venda esteja mais propensa pra um grupo X. Por exemplo, o mercado de rejuvenescimento. Tu pode contar uma história de uma mulher que ela quer ficar mais jovem pra arranjar um namorado. Vai ser uma carta de venda X. Vai converter aquele tipo de público ali. Pode falar sobre uma mulher que ela se sentiu humilhada numa festa e aí depois ela encontra um mercado de rejuvenescimento. Vai converter outro público. Então, tem muito da carta de vendas em si, da forma como tu tá se comunicando ali. Basicamente é, cara, aquilo apelou pra mim? Se apelou pra aquela pessoa, ela vai comprar ou não? Acredito, tá? Que o ponto mais forte é a prova. Se a pessoa acreditar naquilo que tu tá falando ali, ela vai comprar de ti. Então, a única diferença entre as pessoas que compraram e que não compraram é que as pessoas que compraram, elas acreditaram. Elas acreditaram que seria possível ter aquele resultado, acreditaram na tua garantia, que caso dê algum problema, ela vai poder pedir o dinheiro de volta. Então, é por isso que tu precisa fazer a pessoa acreditar. E é por isso, tá, que eu falei que o segundo passo da carta de vendas é o mecanismo. Porque o mecanismo, ele é a coisa mais poderosa que tu poderia falar pra pessoa pra fazê-la acreditar em ti. Que é tu falar assim, cara, tu tá tentando fazer aqui... Olha só, Arthur, tu tá tentando crescer aqui o E-Fi, não é? Sabe qual que é o teu problema? Tu tá fazendo podcast. O podcast é muito ineficiente pra ti. Por quê? Porque, primeiro, tu não é bom com autoridade. Como é que tu vai fazer o podcast? Não é legal. Segundo, tu é muito melhor no tráfego pago. Tu conhece muito mais pessoas. Não seria melhor tu fazer outros deals aí, similar ao, sei lá, com influencer, coisas assim? Chutei na minha cabeça agora, tá? Mas se eu conseguir falar isso pra ti, e tu de fato se vê, tá, nesse quadro que eu pintei pra ti, e tu acreditar no que eu falei, e tu pensar, caralho, na real, eu tava fazendo dessa forma aqui, e é por isso que tava errado. Esse cara já fez exatamente a mesma coisa que eu, já teve o estado, ele já descobriu o caminho pra mim. Sim, sim. Aí tu causa na pessoa uma emoção, que é a emoção mais poderosa que tem, tá, na copy, que é a esperança, que a pessoa vai pensar assim, cara, agora sim, agora eu vou ter o método correto, que agora eu vou fazer, e agora sim, finalmente, eu vou ter resultado. Entendeu? Mas você tem que expor meio que o que ela tá fazendo de errado, assim. É. Que nem você falou do método de, se tá se dando à noite, se dá à noite não funciona, tem que ser de manhã. Só que aí você vai indo mais profundamente nesses... Assim, pra uma carta de vendas, nem sempre tu precisa expor, tá? Nem sempre. Porém, se tu quer fazer uma carta de vendas boa, aí sim, aí tem que expor. Tem carta de vendas que as pessoas não expõem. É o que a GP9 Moria faz. A galera pega e fala assim, hoje eu vou testar emagrecer, hoje eu vou passar na prova da OBE, meu curso é muito bom, etc, etc, etc. Eu sou um advogado muito foda, confia em mim, clica aqui e compra. E, cara, muitos infoprodutores vão vender assim, vai dar certo assim, mas por que vai dar certo? Não é porque a cópia é boa. É porque ele é meio que um Warren Buffett pra um determinado público ali, ele tem credibilidade. Sim. Então, isso é uma vantagem que a galera que produz conteúdo tem, porque ele consegue criar autoridade com as pessoas. Ele cria sua bolha ali. É, e daí o que tu falar ali, as pessoas vão acreditar, entendeu? Tipo assim, se tu for vender um curso, as pessoas vão comprar. Eu comprei o teu curso, seja lá o que for, o que tu vendeu, eu vou comprar. Sim, sim. Porque tu tem credibilidade comigo, entendeu? No meu Instagram, pra quem não sabe, eu já vendi uma mentoria, tá, pessoal? O pessoal mexeu tanto o saco, mas tanto o saco, pra fazer a mentoria que eu vendi. Como que eu vendi minha mentoria? Foi um lançamento de seis dígitos que eu fiz em um story. Quanto que tem de segundos em um story? É cinco segundos? Quinze. Cara, em quinze segundos eu vendi seis dígitos. Como que eu fiz? Eu peguei, abri o celular e falei assim, gente, vou fazer uma mentoria aqui. Quem quiser, fala com esse cara aqui. E marquei o arroba dele, que era um rapaz que atendia na Neolife. Aí, tipo, 130 pessoas quiseram fazer a mentoria. Dessas, 30 que iam pagar, era cinco mil reais. Ah, não. Eu não fiz seis dígitos, eu fiz cinquenta mil reais, desculpa. Mas eu poderia ter feito cinquenta mil reais. Porque tinham 30 pessoas com um cartão na mão querendo pagar. E se eu cobrasse mais, eles pagariam mais ainda. Sim. E daí, eu aceitei dez ali, as pessoas que eu vi que poderiam ajudar mais. Eu deveria ter cobrado bem mais, tá? Deveria ter cobrado trinta, sei lá. Mas eu queria testar esse modelo de negócios aí, pra ver se é interessante. E aí, eu fiz ali. E, cara, foi assim que eu vendi. Cinquenta mil reais assim, ó. Por quê? Porque as pessoas acreditam em mim. E se eu pegar meu Instagram agora, e eu falar assim, gente, abri meu curso de copy. É dez mil. Vai ter... Garanto pra vocês, tá? Garanto que vai ter algumas boas pessoas ali que vão comprar. Não sei se vão ser muitas, tá? Por quê? Autoridade. Se o Harry Buffett lançar um curso de investimento, o mundo vai comprar. Mas, e tem como você construir essa autoridade dentro da copy? Não. Você tem que construir isso antes. Tem. Ou tem também. Claro. Como? Então... Mas tem que ter as provas que você é uma autoridade. Como é que é? Dá uns exemplos aí. Tem duas maneiras, tá? Então, aí que tá. A galera do lançamento tem a sorte, né? A sorte, não. A vantagem de construir isso por muito tempo. Mas quem é do tráfego frio, não tem essa pareçada de conteúdo. É ali, ó. É na hora, entendeu? É ao vivo. Tem que construir a autoridade. Tem que pegar a atenção do cara na hora. Jogar o cara pra carta de vendas na hora. Construir a autoridade na hora. E vender na hora. Tudo na hora, entendeu? Por isso que é muito mais difícil. Tu faz todo o processo muito mais rápido. E é por isso que é muito mais escalável também. E aí, como que tu faz? Tem duas maneiras. Primeiro. Se tu for uma autoridade mesmo. Aí tu vai falar que tu é uma autoridade. Tu vai falar, olha, eu sou o Arthur Ribas. Eu já sou empreendedor há 10 anos. Já faturei tantos milhões e fiz tal e tal coisa. E por isso, tu pode acreditar em mim quando o assunto é ofertas. Eu sou o João também. Já lancei tudo quanto é produto. Já vendi um monte de coisa. Então, por isso, tu pode acreditar em mim quando o assunto é... Enfim, vender coisa na internet. E daí, esse é o primeiro ponto. Depois. Qual que é o segundo ponto que tu pode fazer também? Quando tu descreve pra pessoa, tá? Que o problema dela melhor do que ela consegue descrever pra ela mesma. Quando tu dá voz... Tu dá uma clareza. Tu dá voz pros sentimentos mais íntimos e internos dela. Pra as inseguranças que ela tem. Quando tu fala alguma coisa que a pessoa só fala pra ela mesma quando ela tá olhando pro teto. Automaticamente, tu vai ter autoridade com ela. Porque ela vai te colocar como alguém que já passou por aquilo que ela passou. E por alguém que já achou a solução. Então, ela vai confiar em ti. Isso aí, no inglês, se chama pacing. É uma técnica de persuasão. Pacing e leading. Então, primeiro, tu fala pro pessoal. Olha, eu sei como é que tu sente. É xílio com zé. É complicado. Eu sei como é que é. Eu já estive no teu lugar. É foda. Já tentei emagrecer. Fiz dieta. Fiz isso. Não dá certo. Então, eu sei como é que é. Mas, eu sei qual que é a solução. Porque o problema é que tu tava fazendo isso aqui de errado. Aí a gente entra no mecanismo. Sim. E agora, tu te faz isso aqui. Que esse é o correto. Então, o mecanismo, ele também é mais uma prova que ele também te dá autoridade. Sim. Então, se tu juntar essas três coisas. E se tu for olhar uma carta de vendas. A ordem que aparece são essas três coisas. A autoridade ali. Olha, eu sou o Arthur. Eu sou muito foda. Número dois. Eu sei muito bem o que isso tá passando. Eu já tentei também fazer isso. Isso aqui nunca deu certo. Foi tal e tal coisa. E sabe por que? Que nunca deu certo. Parte três que é o mecanismo. Por causa de tal e tal coisa. Então, tem que fazer o quê? X, Y, Z. E a pessoa, caralho. E tem na parte quatro também? Qual que seria? A parte quatro daí é que tu explica pra pessoa o que que é. Bom. Depois de tu explicar pra pessoa o que que tem que fazer. Daí a pessoa vai pensar. Beleza, como que eu faço isso? Aí tu constrói o produto. E depois faz a oferta. Aí tu vai falar assim pra ela. Olha. O que a gente tem que fazer é estudar à noite. De manhã. Por exemplo, da advogada. Se tu estudar de manhã, tu vai passar no curso. Porque é X, Y, Z. Eu confesso pra ti que eu procurei vários cursos sobre como estudar de manhã. E nunca nenhum deu certo. Então, o que que eu fiz? Eu criei o meu. Eu criei meu método de estudo. E eu consegui passar em primeiro lugar na UAB. E depois eu dei o meu curso aqui pro Zezinho, pra Maria e pro Paulinho. E todos eles passaram na UAB também em primeiro lugar. E eu juntei todas essas informações e coloquei num curso passo a passo. Que qualquer pessoa pode usar pra estudar de manhã. Como os melhores advogados que passam na UAB em primeiro lugar estudam. E se tu quiser, tu pode comprar aqui. Por 97 reais. E tem uma garantia aqui de 6 meses. E se tu usar e não passar, cara, te devolvo teu dinheiro em dobro. Então, é isso aí. Não tem nenhum motivo pra não testar. Se eu fosse, eu testaria. E aí, pronto. E aí, você fechou. Fechou a venda. Entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.